Bem-vindo à nossa sessão de perguntas e respostas. Tentámos escolher aquelas que mais vezes foram enviadas de forma também a conseguir responder ao maior número de curiosidades. Temos transmitido muitos jogos em que o Arthur participou. Não sei se tem acompanhado ou não. Tem, tenho procurado ver todos. Não consigo ver todos, mas aquilo que eu posso, principalmente à noite, principalmente à noite, tenho acompanhado. Está dando para matar um pouco a saudade. E agora vão começar também os do Braga, em que o Arthur participou. Vão começar agora também já no domingo. O Arthur que esteve em campo e depois vê na televisão os jogos, o sentimento é o mesmo? Ou dá para relembrar alguns sentimentos que se teve na altura quando se estava em campo? Ou é totalmente diferente? Não. Vendo os jogos na televisão, o que nós, pelo menos eu, né? Eu procuro não. O que acontece é que vem muito sentimento daquilo que a gente tinha em campo. Traz a lembrança, né? Daquilo que foi vivido no momento. E às vezes, em algumas ações que nós participamos, é legal e é interessante ver, porque você lembra o porquê tomou certas decisões em campo. Exatamente. Dá para ver com uma maior frieza, não é? Dá para ver com uma maior frieza. E hoje, depois de anos terem passado, e depois de terem aprendido outras coisas, e certamente hoje eu penso muito diferente daquilo que eu pensava. e até às vezes confronto um pouco com a ideia de hoje faria diferente, não teria tomado essa decisão, teria feito de uma maneira diferente, mas o mais importante é você saber que ter a consciência, né? E a certeza que naquele momento foi a melhor decisão que foi tomada e é com ela que eu fico. Vamos passar então à primeira pergunta que foi enviada. Foi enviada pelo Gonçalo Carvalho. Ele pergunta qual é que é a defesa mais marcante da sua carreira. Esta aqui foi uma pergunta, eu sei que é muito difícil responder, se calhar escolher uma defesa. E foi uma pergunta que foi muito enviada. Muita gente se refere àquela defesa do remato do Lampard na altura. Só que eu preferi escolher aqui a pergunta do Gonçalo Carvalho, de forma a deixar mais em aberto e não tão fechada nessa defesa do Lampard na final da Liga Europa. Bom, eu revendo aquela defesa do Lampard na final da Liga Europa, eu até o sentimento que eu tive, não é demagogia falar isso hoje, quem estava próximo de mim depois daquele jogo, eu quando saí, vi aquela defesa na televisão. Uma que eu achei que quando eu bati com a mão na bola, pelo barulho que eu senti, que eu escutei no estádio, eu achei que tinha sido gol. Porque não foi um toque na bola que tinha me dado a convicção e a certeza que a bola tinha saído. E depois, quando eu olho para trás, eu vejo a bola sair. Eu acho assim, se nós tivéssemos vencido aquela Liga Europa, aquela defesa certamente teria tido uma proporção muito grande, uma importância muito maior de como nós não vencemos, eles pegaram nas defesas do Peter Tchek, que é normal, nas defesas do Guadalho e do Chelsea. Mas aquela ali, sem dúvida, foi das mais bonitas, das mais importantes. Agora, revendo ela, que eu revi essa semana passada pelo Canal 11, que eles colocaram, me encheu de orgulho, porque é uma defesa extremamente difícil, gesto técnico. É mesmo. Como eu posso dizer? O voltar com o corpo não é fácil. Quem tem 1,93m, fazer um movimento de retorno na velocidade da bola. E eu tenho essa defesa, eu tenho uma defesa que eu gosto muito, no 1x0, no primeiro deb, meu Benfica Sport, no estado da luz, uma bola de cabeça do Elias, no segundo tempo, logo atrás da claque, com a claque do Benfica atrás de mim, é uma defesa que eu gosto muito. Eu acho muito importante também ali, digo, se não é a mais importante, foi a defesa que eu acredito que tenha mudado a minha carreira, que foi na Liga Europa com o Braga, nos últimos minutos, em Liverpool, que nós empatamos 0x0, uma defesa que eu passo no 1x1. Aquela ali também é uma defesa importante. Eu acho que essas três, assim, daquelas que eu lembro... São as mais marcantes. Mais marcantes para mim. A próxima pergunta que eu tenho aqui foi enviada pelo Henrique, e a pergunta é... Qual o colega mais engraçado no Balneário do Benfica? Bom, no primeiro ano, certamente, o Bruno César. Depois, eu acho que era unânimo o Rubem Amorim, que hoje é treinador. Sem dúvida, era um personagem extremamente carismático dentro do Balneário. Depois nós tivemos o Tiago Bebê, era um, sem dúvida, também, que era engraçadíssimo. Que eu me lembro... O Júlio César era divertido no Balneário também. E eu acho que são eles, assim, do que eu lembro mais particularmente, sim, que nos fazia nos divertir todos os dias. Vamos aqui para a pergunta que foi enviada pelo Carlo Matias. Boa tarde. Se não fosse guarda-redes, o que gostava de ter sido? Não, eu, se eu não fosse guarda-redes, eu tive a sorte, a oportunidade de fazer a universidade, quase concluir o curso de fisioterapia. Acho que teria concluído o curso de fisioterapia, mas não sei se teria seguido na profissão, porque depois meio que me desapaixonei um pouco a minha escolha. Mas certamente, se não fosse guarda-redes dentro do futebol, eu procurei ser avançado, que era mais tranquilo que guarda-redes. Pois, aqui a pergunta do Carlo Matias, eu não percebi se era só... Dentro do futebol ou fora? Ou dentro do campo, se não fosse guarda-redes, qual seria a outra posição que mais gostava? Ou que, quando era miúdo, mais tinha aptidão? Eu gostava de jogar com... Gostava, assim, brincava, né? Como avançado, quando eu jogava futebol com os amigos. Mas eu acho que sempre levei jeito para guardar-redes. Mas, assim, jogo como guarda-redes quando é de uma maneira séria, mas quando gosto de brincar tudo, gosto de ser avançado, do que é lá que me evita mais. Usavas quantos pares de luvas por jogo? Por jogo? Não, por jogo, uma só. Mas, por volta, por mês, em jogo eu usava duas. Quando eu fazia de sete a oito jogos, usava dois pares por mês. E nos treinos, trocava entre dois a três pares por mês. Então, aí, juntando jogo e treino, tinha de quatro a cinco pares por mês. Alguma coisa assim. Por mês. Aqui o... Eu não sei como é que ele se chama, mas no Instagram está como rnuno75. Perguntou, eu não sei se ele é Ricardo, se é Rui, se é Rodrigo. Ele perguntou, quando a quarentena acabar, podes dar-me treinos de guarda-redes? E este rapaz é a guarda-redes do Samora Correia. Não, não consigo, mano. Não dou conta mais disso. Ah, imagino que também a posição do Arthur no Alverca também roube muito tempo da sua vida. Não, sim, exatamente. Agora, nessa nova fase, com essa nova função, é 24 horas. É um mundo que... Completamente diferente das rotinas de jogador. Agora, nesse lado, é o dia todo, sem dúvida. É, imagino. Imagino que sim. Por falar no Alverca, o João Flores perguntou por que escolheu abraçar o maior do Ribatesco. Bom, porque desde o primeiro dia que fui no Alverca conhecer as instalações, conhecer o clube, me apaixonei completamente por tudo aquilo que vi. Vi muito potencial de crescimento, potencial futuro. É um clube que dentro daquilo, da sua estrutura física, tirando um detalhe ou outro, está praticamente pronto para chegar ao mais alto nível do futebol português. E depois, quando fui perceber e fui procurar qual era a história do clube, me identifiquei. E acho que é um projeto no qual eu abracei, que me enche de orgulho hoje, que é recuperar um... Como é que eu posso dizer? Não sei se é a palavra. É um místico do futebol português, com grandes histórias, com grandes jogadores que ali passaram. E eu acho nada mais justo que abraçar isso e dedicar toda a minha força, toda a minha energia para colocar esse clube de novo na Primeira Liga. O Batalha, um rapaz que se chama Bruno Batalha, enviou a pergunta... Olá, Arthur. Como foi jogar no Chapecoense na altura da reconstrução toda do plantel? Eu confesso que quando cheguei em Chapecó, 15 dias depois do acidente, certamente não esperava encontrar aquilo que eu encontrei. Não tinha nem ideia de como é que a cidade estaria quando eu cheguei. A verdade é que hoje, o sentimento que eu tenho de ter abraçado esse desafio é que, para mim, foi o desafio mais importante, mais difícil de toda a minha carreira. Porque não passou só de um desafio profissional, mas sim um desafio humano. que, quando lá cheguei, tínhamos uma cidade extremamente de luto, que chorava por todos os cantos a tragédia que tinha acontecido. E nós tínhamos a missão de recuperar um clube e recuperar uma cidade. O recuperar uma cidade é devolver aqueles adeptos, aquelas pessoas, que era tristeza naquele momento de voltar ao estádio, era de voltar a trazer de volta a essas pessoas a alegria de um jogo de futebol, de ir ao estádio, a paixão pelo futebol. E isso, a mim, me enche muito de orgulho por ter tido a coragem de aceitar um desafio que não foi nada fácil. Nós fizemos em torno de 90, 93 jogos durante o ano pelo mundo todo. Fomos ao Japão, viemos à Europa, jogamos por toda a América do Sul. e dentro de uma exigência que era reconstruir vencendo. Então, foi muito difícil e tenho muito orgulho de ter tido a coragem de assumir isso. Arturo, eu acho que isto não dá para ver pela câmara, mas eu arrepiei-me com esta sua resposta. De facto, foram tempos... Não, foi difícil. O Francisco Alves, esta não é uma pergunta, mas sim uma frase, é uma mensagem apenas. O Francisco Alves diz que gostava de dizer que comecei a jogar devido ao Arturo. Ele é o meu ídolo. E aqui o Francisco Alves, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa na página do Instagram dele e o Francisco Alves é o guarda-redes do União Atlético-Povoense. Portanto, acho que era uma mensagem querida que eu gostava também de ter deixado aqui ao Arturo, enviada pelo Francisco Alves. Obrigado. Eu fico feliz de saber, porque eu acho o maior reconhecimento nosso, depois que a gente ensinar de jogar, é saber que nós conseguimos deixar um legado, conseguimos deixar um bom exemplo e que se existe hoje miúdos, garotos que seguem a profissão de guarda-redes, é sinal que tudo aquilo que nós, eu, por exemplo, me dediquei à minha profissão, às convicções que eu tinha de certas, como é que eu posso dizer, perfis de jogo que eu defendi e que serviu para acrescentar alguma coisa, para inspirar e acrescentar alguma coisa na vida de alguém com bons exemplos. Então, isso é muito legal e fico feliz. Obrigada por ter participado na sessão de perguntas e respostas do ONZE. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer e estou sempre à disposição. Obrigado pelo convite. Obrigada.